Aviso, este vídeo contém ironia. Não assista se você tiver alergia a isso. Olá. Bom, hoje a gente vai assistir o filme da Barbie. Eu decidi a caráter, então vou precisar me trajar mais adequadamente pra isso. Só um minutinho. Não gostei muito. Vou tentar outra coisa. Agora tá melhor. Bom, antes da gente sair pra ver o filme da Barbie, eu decidi perguntar pra um dos moradores aqui de casa o que ele pensa a respeito do filme e se ele tem alguma ideia do que a gente vai achar do filme, né? E aí, meu consagrado, o que você acha sobre o filme da Barbie? Você acha que a gente vai gostar e tudo mais? Ele não quer conversar muito, claro. Olha, eu sei que eu tive alguns desentendimentos com essa pessoa no passado e tudo mais. A gente teve algumas tretas no Twitter, mas eu decidi deixar as diferenças de lado aí. E ele também... Mas enfim, ele também decidiu deixar as diferenças de lado e eu decidi perguntar pra ele o que ele pensa a respeito desse filme. Aparentemente, ele já assistiu. O que você achou a respeito do filme da Barbie? O que você tem pra dizer pra nós sobre isso? Agora deu carai mesmo, viu? Tá acabando a gasolina. Ó, um tanto de combustível com nós, tem? Tomara que dê pra chegar, senão nós vai ter que empurrar esse carro velho aqui. Enfilar o carro de vestido. Boa tarde, senhor. Tudo bom? Obrigado. Você tem somente etanol e gasolina? Isso. Não tem lacração? Não? Não. Então não pode ser etanol, por gentileza. 60 de etanol. Valeu. Nunca tem. A gente tá parado aqui no farol, no carro da frente, tem uma menina de, sei lá, uns 4, 5 anos, que tá me olhando fixamente, já faz uns 5 minutos que a gente tá parado aqui. Eu tô torcendo profundamente pra que no carro da frente tenha uma família tradicional, tá ligado? Só pra gerar um momento de muito constrangimento e ódio entre os pais quando a menina chegar e falar, nossa, eu vi um cara barabado, bombado lá, tá ligado? De cabelo rosa, vestido, não sei o que. Que que é isso? Que que é isso? Aí os pais vão ficar... O vixi. Vamos da bar. O que é? O que é? O que é? Ah, a Sabrina do Célio? O meu cheque da bar que tem? O que é? O que é? O que é? O que é? Pode ser, Bé. Tô aqui entrevistando alguns convidados pra saber o que eles acharam a respeito do filme da Barbie. Tô aqui entrevistando a Moranguinho Covid. Moranguinho Covid, o que que você achou do filme? Sou ou não sou fodona? Você ficou assim por causa do filme? Sou fodona e sou filha da puta, tá? Sou piolha de cu. É uma boa crítica. Bom, o filme acabou fazendo bastante polêmica entre as famílias tradicionais e tudo mais, então eu decidi perguntar pra uma criança que acabou assistindo o filme, apesar de inadequadamente, porque o filme não é pra idade, mas já que assistiu eu vou perguntar. Aí meu consagrado, o que que você acha do machismo, tá? E por que que você faz machismo com a sua amiga Mônica aqui? Fala pra nós. Sério? Ele fala que é uma forma de inspiração, que ele tá falando meio errado, mas ele fala que isso aqui é uma forma de homenagear a amiga dele e tudo mais. O filme da Barbie fez você se sentir mais desconstruída em relação ao patriarquismo e tudo mais, a sociedade machista? E aí, o protocolo, o protocolo, o protocolo, o protocolo, o protocolo, o protocolo, o que que nós entrevistamos, o que nós entrevistamos, o que nós entrevistamos? Pô, bacana. Fico feliz que ele tenha feito você refletir dessa forma profunda. Você conhece o Gustavo Sketch? Por que nós ainda estamos aqui? Se o mundo estivesse com a lacração aqui, isolado, num cubo aqui, a vida seria mil vezes melhor, velho. Salve machismo! Bom, eu tô aqui com o meu querido amigo Putones, pra quem não conhece, o que que você é? Qual que é o seu trabalho? Eu xingo pessoas na internet. Você trabalha com internet? É, xingando pessoas. E qual que é o trabalho de verdade? Não, é... Deixa eu te matar, a gente acabou de ver o filme da Barbie, o que que você achou? Eu gostei, a minha parte favorita é o machismo, que é muito presente ali no filme. Quando apareceu os homens dominando tudo, o machismo ali, claro, na sociedade, eu fiquei muito feliz ali, aí quando a Barbie venceu no final e conquistou tudo que ela queria, eu fiquei triste, né? Mas é sempre bom ver o machismo vencendo cada dia mais aí. Eu gosto de mulheres no geral, assim, a minha mãe é mulher, inclusive, então eu gosto de todas. Respeito assim como se fosse humano. Obrigado, senhor Putones. De nada. Valeu aí, tamo junto, mulheres. Bom, eu tô aqui com o meu querido parceiro Felipe Leme também, ele assim como o Putones é um homem trabalhador, assim, ele trabalha com internet, tiktoker também, né, uma profissão respeitada, né, digna, né? Se liga aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é então, hoje eu aprendi muita coisa, eu acabei de sair do filme da Barbie aqui com ele, você pode ver. Hoje eu aprendi realmente que quem não tem pênis é uma coisa importante que a gente viu lá, né? A gente acabou descobrindo toda essa desconstrução e saiu completamente desconstruído. Hoje eu respeito tudo e vou passar a olhar mais cavalo e ser humano. Ai, bro, fio, ó. Caralho, mano, quem desbonesado? Quem desconstruiu. O que você achou do filme da Barbie? Não, achei realmente filme bom, assim, mesmo, parou da curva, mano, eu não esperava isso nunca na minha vida, mano. Eu fui assistir Barbie achando que era um bagulho mó de boa, saí lá totalmente pensativo e com depressão. E aí agora eu vou chorar no meu quarto no canto e pensar sobre a vida, do que eu tenho que fazer ou não fazer. Eu me sinto... Bom, como vocês sabem, o filme está fazendo bastante polêmica, especialmente entre as pessoas crentes e tudo mais, então eu decidi perguntar a opinião de um crente para deixar esse vídeo o mais aberto possível para opiniões diversas e tudo mais. O que você achou do filme da Barbie, meu consagrado? Fala tu. Fala tu, meu consagrado, o que você achou do filme da Barbie? E a lacração? Bom, a gente acabou de chegar em casa, assistimos o filme da Barbie, tá? Cara... Absurdo. Absurdo. Absurdo aquele filme. É... É... É um traje aquele filme. É tudo o que a família tradicional brasileira não prega, é tudo o que eles não querem para as crianças deles assistirem. Cara, onde já se viu, velho? Feminismo, empoderamento feminino. Tá, agora vamos voltar para a parte séria. E eu entendi completamente o porquê que tanto crente ficou puto com esse filme, tá ligado? E eu digo mais, é porque o filme fez certo. O filme cutucou, o filme criticou. E na minha visão, se você aí que tá vendo se sentiu incomodado a respeito do jeito que o filme aborda certos estereótipos de homens, é porque você é o estereótipo. Então o problema não tá no filme, tá com você. Então assim, em relação ao filme, assistirei de novo facilmente. É um filme literalmente para todo mundo, né? Um filme para quem gosta da Barbie, um filme para quem odeia a Barbie. E é um filme que traz uma reflexão que a partir do momento que você absorve ela, serve para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então uma pessoa como eu que nunca nem se quebrincou de Barbie na vida, tá ligado? Então, pra mim foi espetacular. Tá de parabéns. Você gostou? 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 Sabe?